Olá, sou o Vitor Geraldo Rodrigues, mestrando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar aqui o artigo submetido ao Congresso da Bergo, intitulado A Concepção do Trabalho em uma Associação de Catadores de Material Reciclado. A sincera notei a minha ergonomia, fatores humanos e sustentabilidade, e foi escrito em conjunto com o meu orientador, o professor Dr. Raoni Rocha Simões. Bom, estamos falando aqui de concepção do trabalho. O trabalho é objeto central, é disciplina de ergonomia, como uma ciência do trabalho, e na concepção, ou seja, trazer a ergonomia nas fases iniciais de qualquer gestão de projeto, de modo a conhecer, compreender melhor o trabalho nas fases preliminares e ampliar aí as possibilidades de desenvolvimento das atividades. Esse é o objetivo. Além disso, o uso de ferramentas que fomentam a participação, que é fundamental, o movimento de todas as pessoas. Bom, então, dentro dos objetivos, parte para uma demanda, uma demanda a partir de uma mudança, para uma instalação nova desses associados, para ampliar a possibilidade do desenvolvimento das atividades, regulação do trabalho. Além disso, implementar, ao mesmo tempo avaliar essas ferramentas de simulação, de mediação, para trabalhar tanto a parte de representação do próprio trabalho, como as soluções levantadas a partir da análise do trabalho. Bom, como metodologia, estamos falando, então, de pesquisação, que tem essa visão de complementar entre a ação e pesquisa e também uma atuação em tempo real, envolvimento das pessoas e a análise ergonômica do trabalho, parte aí das questões da análise da tarefa e da atividade, situações características, variabilidades, para compreender o trabalho, e a ergonomia de concepção, como a forma de um contínuo diálogo com a situação, de forma a antecipar essas atividades futuras. Bom, dando foco nos resultados do artigo, primeiramente, eu faço o destaque da própria análise ergonômica do trabalho, então, levanto uma série de características ali das pessoas, do modo como trabalham, os processos, como é organizado esse trabalho com a parte do descarregamento, a triagem, a prensagem, então, com várias características desse processo, as estratégias que são realizadas para executar os equipamentos, como que é essa relação com os equipamentos dessas pessoas, a gente vê que é uma associação majoritariamente formada de mulheres, os modos operatórios, tanto para a parte do trabalho dos fardos, são conjuntos pesados, a própria instrumentalização, ou seja, a criação ali de modos operatórios específicos para aquele processo, conformação de alguns dispositivos próprios, variabilidades do dia a dia, então, recebimento de materiais, situações características, ou seja, um aprofundamento dessas características do trabalho. Assim, a gente tem momentos de concepção, com workshops, estão divididos em três tipos, com desenhos 2D, materiais improvisados, maquete física, e simulação em 3D, então, constante também mais discussões em relação aos problemas, situações, as soluções propostas, e isso vai, continuamente, construindo a concepção. Então, tem as discussões, em cima dessas situações, a partir de todo o conhecimento do processo, as verbalizações, as especificidades desse processo, e avaliação dessas ferramentas. Assim, a gente vai realizando modificações a partir de uma organização do trabalho, fazendo, vamos dizer assim, formalizando essas construções em alguns desenhos, em alguns processos, para ter essa gestão visual, uma maior compreensão do próprio trabalho. Como conclusão, a gente vê que esses consensos, essas discussões, esses momentos são fundamentais para tomar as decisões, quanto maior o número de atores, e também um teste quanto aos vários tipos de ferramentas de mediação. Então, ela se dá em um contexto específico, mas que favorece o sentimento de propriedade nessa construção social. Então, agradeço aí para a PMI, o FOP, CAP, CNPq, e a BEG pela oportunidade, estou à disposição para a gente trocar ideias sobre o artigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.